Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental. Bota fogo de olho no Gilberto, atacante que era do Bahia ano passado, tá no mundo árabe, segundo o Pisando na Bola, né, uma página no Twitter. Vamos falar um pouco sobre o Gilberto e eu quero saber a sua opinião. Cara, o Gilberto é um cara goleador, tanto é que lá no mundo árabe ele tá fazendo gol de tudo que é jeito. É um cara que já teve a oportunidade de vir para o Botafogo, já negou algumas vezes. É um cara que eu gosto, é um centroavante que eu gosto, é um centroavante raiz, é um cara que conhece futebol brasileiro, conhece os jogos aqui no futebol brasileiro, um em cima do outro. É um cara que mesmo experiente, continua botando a bola na rede. Para onde ele vai, o Gilberto faz gol, é impressionante. Para onde o Gilberto vai, ele faz gol. E é um jogador que agregaria muito ao Botafogo. É esses reforços que nesse primeiro momento eu queria ver no clube. Porque são os reforços que a gente conhece, tipo assim, já teve passagem aqui no futebol brasileiro, tu sabe que ele pode te entregar e você não cria uma expectativa muito alta. Você não vai no aeroporto, não faz uma festa, mas você traz um bom jogador. Traz um jogador, se a bola passar ali na área, consegue empurrar a bola para a rede. Você vê, o Erisson, ele tá aí jogando vários jogos, agora tá lesionado. E o Matheus Nascimento tá muito verde, né? Tá ainda, não muito verde, tá verde ainda. Você vê que ele oscila muito, ele ainda não tem aquele corpo para aguentar o campeonato brasileiro. Você vê que contra o Fluminense, o Nino, o Manuel, os zagueiros dos Fluminense, começaram a ir arrancar a bola do Matheus Nascimento. Então, tipo assim, você vê que ele sente essa dificuldade de jogar de costa para o gol e o zagueiro ali empurrando, botando pressão. É por causa da maturidade. Ele ainda vai amadurecer até chegar num momento que ele não sinta essa pressão. Mas eu gosto muito do nome do Gilberto. Quero saber de vocês o que vocês acham do nome do Gilberto. Deixem aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal, porque aqui é um canal torcedor, um canal que representa você. E a gente estava falando, vai ter várias negociações no dia de hoje. Vai sair vários reforços e a gente vai trazer aqui para você. Porque a prioridade é sempre deixar o torcedor do Botafogo, o torcedor do Glorioso, o torcedor do Focão Informado. Valeu! Um beijo, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Fui, abraço!